Salve pessoal, o vídeo de hoje vai começar Com eu mijando Pois é, mas vou cortar essa parte Pronto, eu terminei de mijar agora Mano, hoje eu tô na minha escola Eu terminei as minhas aulas, eu tô tipo tendo um tempinho livre Eu tava editando ali, fazendo as coisas E hoje, mano, eu tenho muita coisa pra fazer A coisa mais importante que eu tenho pra fazer hoje Com certeza é terminar de assistir o meu capítulo do Bleach Que eu tô assistindo agora, a nova temporada que saiu Mano, vocês tem que assistir aquele negócio, as batalhas Assim, tão fenomenais Muito loucos, efeitos e tudo Eu vou terminar de assistir o capítulo e depois eu acho que eu já vou pra casa Porque eu tenho muita coisa pra fazer Eu tenho que fazer alguns negócios no meu curso online Que eu criei esses dias atrás, faz 5 dias Eu ainda tô fazendo os registros Então se você tem interesse, corre aí, tá na descrição O registro do curso online São vagas limitadas, então corre aí, mano Então tá, pessoal, eu vou terminar de assistir o meu capítulo do Bleach E depois a gente... Eu não sei o que eu vou fazer Se eu já vou embora Ou se a gente vai fazer alguma coisinha Dar algum passeiozinho Eu não sei, vamos lá ver Então pessoal, eu tava lá na escola Só que parece que eles... Eu não sei se deu pra ver Mas eles estavam gravando um negócio pra televisão japonesa lá na minha escola E não dava pra ficar lá fora Então eu já decidi vir pra casa fazer as coisas Eu tenho muita coisa pra fazer hoje Então eu vou pra casa, me trocar, tomar banho E aproveitar o dia já que eu tô indo pra casa cedo Agora são 5 horas da tarde E vamos pra casa Decidi da estação agora E eu vou ir no supermercado Comprar a janta de hoje A Águia, que é a minha namorada Ela tá na escola agora Ela só vai voltar pra casa Umas 9 horas da noite, mais ou menos Então hoje eu vou fazer a janta E ela, tipo, tá falando faz tempo que queria comer É tipo um capilamen Misturado com um kimuchi e nato Que é tipo uma comida coreana e japonesa Também tudo misturado Então eu quero comprar as coisas pra fazer isso E deixar preparado pra, tipo, quando ela chegar Já tá pronto, só comer, entendeu? Ela vai chegar com fome, eu acho Então vamos lá tentar ser um bom namorado Não quero ninguém nos comentários me chamando de simp Mano, é sério Não dá pessoal, eu peguei as coisas que eu precisava aqui agora E quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês direitinho, tá bom? Mano, fazia tempo que eu não gravava vídeo assim Olhando pra minha cara na tela Aqui, me vendo, entendeu? Mano, meu cabelo tá muito grande Se liga o tamanho do meu cabelo, mano Eu tô parecendo um leão, mano Mano, se liga, aqui ó Tá vendo essa casinha? Aqui é uma casinha de doces, mano Ele vende, tipo, sabe aqueles doces japonês mesmo? Dá pra gente fazer um vídeo, mano Qualquer dia desses Indo lá visitar essa lojinha de doces Ver o que que tá vendendo Pra explicar um pouco do meu dia, mano Hoje eu fui pra escola de manhã Eu cheguei na aula mais ou menos umas 10 horas da manhã Tive 3 aulas E tô voltando pra casa agora, entendeu? E amanhã, mano, vai ser feriado Hoje é terça-feira Amanhã vai ser quarta-feira É feriado aqui no Japão É o dia de alguém importante que morreu aqui no Japão, entendeu? Então eu, tipo, tenho esse tempo livre Hoje eu voltei em casa sozinho Porque a guerra vai voltar tarde Eu resolvi gravar esse vídeo de night routine, entendeu? Mostrando a minha rotina à noite Eu cheguei aqui em casa agora Tipo, dei uma arrumadinha aqui na casa Porque eu não tinha condições de gravar aqui dentro E eu vou mostrar pra vocês agora O que que eu comprei no supermercado Então tá, isso aqui é o que eu comprei Que a gente vai usar pra fazer a janta de hoje O primeiro é esse aqui Chama chicken lemon É um lemon noodle normal Que vende, assim, um monte Esse aqui vem pontos Esse aqui é pra cinco refeições Eu só vou usar uns dois, três desse aqui Eu comprei também essa bolachinha aqui pra comer depois Aí, salsichinha E natto Natto, mano, é difícil de explicar É esse aqui, ó, que tá na foto Tá vendo? Eu já mostrei aqui várias vezes no meu vídeo Esse natto Mas é tipo um feijão podre, assim, entendeu? Mas não é um feijão podre ruim É um feijão podre gostoso É uma comida típica aqui do Japão Eu não sei explicar melhor Então, é esse aqui, ó Chama natto, gente E, mano, ele vem com tipo um molhinho Que tá escrito aqui, ó Tamago shoyu Tamago é ovo, shoyu é shoyu Ele vem com esse molhinho Que você joga por cima Depois que você mistura tudo E fica muito bom É o melhor natto que eu conheço E eu sempre compro ele E o próximo é o kimuchi É uma saladinha apimentada coreana É só isso aqui que a gente vai usar hoje Eu vou fazer o arroz também E a gente vai fazer a janta com isso Eu também comprei um suquinho de uva E eu cheguei em casa E percebi, mano Que eu tava bugado na hora, entendeu? Eu gravei na escola Eu acho que eu falei Que era 5 horas da tarde Mas, na verdade, agora são 6 horas Então, tipo A hora que eu gravei Era 3 e meia, mais ou menos Entendeu? E a gente tem bastante tempo Eu tenho mais tempo do que eu esperava Eu não tô aguentando De tanta fome, mano Então Eu vou abrir um desse daqui Fazer um lamenzinho Pra eu comer rapidão Só umzinho, assim Pra, tipo, enganar a fome E depois Eu vou ter que começar A editar o vídeo do meu curso Que eu quero postar hoje Eu tenho que postar hoje Eu acho, mano Que eu vou conseguir editar ele em uma hora Uma hora e meia, mais ou menos Então a gente vai ter um tempo sobrando Pra eu conseguir trabalhar um pouquinho No meu negócio do curso Com os registros Eu tenho que devolver Algum Responder Alguns e-mails também Então eu tenho muita coisa pra fazer Eu vou comer agora rapidão O meu lamenzinho Preparar pra editar os vídeos E depois A gente vai trabalhar um pouquinho No negócio do meu curso Ah, é Deixa eu explicar isso aqui, ó Essa aqui, mano Vocês tão vendo Essas 3 blusas, né? Eu tenho um negócio, mano Que chama Patreon Eu acho que vocês conhecem De tipo, membros do YouTube E a gente fez um sorteio Esses dias Eu falei no último vídeo também E tá ficando mais ou menos assim, ó As blusas, entendeu? E tá demorando pra caramba Pra fazer isso, mano Eu já estraguei umas 3 dessas aqui Finalmente Eu achei um jeito De tipo, conseguir fazer direitinho E hoje à noite Depois que eu fizer tudo Quando a águia chegar Eu acho Eu vou ter que pintar Essa aqui é só a parte de trás Que eu pintei Eu vou pintar a parte da frente E também na parte dos braços Porque tá muito Como fala? Eu acho que eu consigo fazer Alguma coisa nos braços Deixar mais legal, entendeu? A gente tem que fazer isso aqui Também hoje Então agora eu vou parar de falar E comer meu lamen logo A few moments later Mano, eu ia falar um negócio Do Bleach Que eu tava assistindo E esqueci de falar Mas primeiro se liga No meu lamenzinho Aqui Eu assisti, mano O último episódio Do Bleach Que saiu esses dias Brother Tá pesado demais, mano Meu, se você ainda não assistiu Corre lá pra assistir E no momento, mano Eu tô assistindo um anime Chamado Summertime Alguma coisa, entendeu? É uma história bem interessante Eu assisti o primeiro episódio E não imaginava Que o anime ia ser sobre O que ele é sobre Entendeu? Eu tô amarradão Acho que no décimo terceiro episódio Se você ainda não assistiu Corre lá pra assistir também Você vai gostar Eu posso garantir isso, mano Corre lá Eu vou comer o negócio aqui Agora rapidão Então, galera Já passou algumas horas E agora são Oito e dez da noite Eu não terminei de editar o vídeo Tá demorando pra editar Muito mais do que eu esperava Tipo, é sempre a mesma coisa Eu acho que eu consigo fazer Indo uma hora e pouco Só que sempre demora As umas duas Três horas pra editar E muita gente fica me perguntando Qual negócio Eu quase Qual aplicativo Eu uso pra editar E é esse aplicativo aqui Esse aqui é o Final Cut Pro É, eu acho que dá pra ver Esse coloridinho aqui O motivo de eu usar esse aplicativo É porque o meu pai Ele fazia vídeo Antes pro YouTube E ele, tipo Usava o Final Cut Pro Meio que ele que me ensinou A mexer no Final Cut Pro Entendeu? Eu acho que é, tipo Super simples de editar vídeo O problema, mano É que o Final Cut Pro Ele custa muito dinheiro E a águia vai chegar Daqui uns vinte minutos Então eu vou preparar a comida agora E deixar pra editar um pouquinho Mais à noite E eu acho que eu consigo terminar Em trinta minutos Se eu tiver uns trinta minutos Então ela vai voltar A gente vai comer E à noite eu vou ter que fazer Algumas coisas do meu trabalho Do curso Da parte do curso E também fazer a roupa Então eu vou achar um tempinho Pra eu terminar de editar esse vídeo Porque eu tenho que postar hoje Tá, agora eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço a minha janta Entendeu? Let's go Então eu falei que ia cozinhar, mano Mas basicamente Eu só tinha que fazer o arroz E colocar a água pra esquentar Pra fazer o lume Entendeu? E tipo, colocar a salsicha dentro E o ovo Então vai demorar tipo Só uns cinco minutos Pra fazer a comida de hoje Entendeu? E a águia já tá na estação Aqui do lado Então eu vou ir buscar ela Na estação Porque ela traz um monte de coisa E é pesado pra ela subir A escada sozinha Então eu vou ir pegar ela Lá na estação Eu vou ir buscar ela Lá na estação Eu vou ir buscar ela Lá na estação E a gente vai chegar aqui Comer E depois tomar banho E tudo E preparar as roupas E continuar com a noite Agora vamos parar de falar E buscar a águia Lá na estação Tomara que ela não esteja de mal humor Tomara que ela não esteja de mal humor Tomara que ela não esteja de mal humor Mano, pra quem não conhece a águia A minha namorada Ela tem, mano 1,50 de altura Tipo, literalmente Ela bate aqui em mim Ó, não sei se tá pra ver Tipo, ela é aqui em mim Entendeu? Mas aquela menina Ela tem uma raiva E tipo, uma força, mano Que eu, assim Eu não entendo aonde sai Entendeu? Por que, por que tanta raiva Em uma pessoa tão pequena Ela parece o Dobby Do Harry Potter, mano Que bom que ela não entende português, mano Senão eu já tava morto Então, diga-lhe, assim Eu não ia tentar Isso é o chiquinho Isso é o chiquinho É Isso é? É o chiquinho E a águia, ela tá ali na cozinha fazendo um milkshakezinho de banana pra mim Porque eu tô caindo de sono, a gente já tá super cansado e eu acho que já vou dormir daqui a pouco É assim que é realmente a minha noite, entendeu? Eu chego em casa, edito, fico um pouquinho com a águia, converso um pouquinho com ela, tomo banho, como E é o resto, mano, é só trabalho, às vezes eu tenho lição de casa pra fazer da faculdade E é só isso que eu faço, mano, tipo, não tem nada de interessante na minha noite Pelo menos nos últimos dois meses, mano, não teve uma noite assim que, tipo, eu não tive nada pra fazer, entendeu? Eu sempre tenho alguma coisa pra fazer, ou um negócio do curso, ou eu tava preparando um negócio do Patreon Ou eu tava editando vídeo, ou eu tava filmando, ou eu tava fazendo lição de casa da faculdade E eu acho que é uma coisa boa, entendeu? Porque tem aquele ditado que a minha mãe sempre falava pra mim Que mente vazia é oficina do diabo, alguma coisa assim Então eu tento, tipo, me manter o mais ocupado possível E eu tô tentando fazer o meu melhor em tudo que eu tenho que fazer, entendeu? A faculdade, YouTube, Patreon, o curso, a águia, é claro E é isso, mano, vamos lá continuar editar E ver que horas a gente vai conseguir dormir hoje, mano Eu tava esperando conseguir dormir cedo Só que parece que esse meu desejo não vai acontecer A minha placa de 100 mil inscritos Flex Flex, 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 flex Agora já são 3 horas da manhã, eu terminei de editar o vídeo agora E eu vou postar ele com vocês Vai, 3, 2, 1 Tá demorando Tá demorando? Pronto, vídeo postado E agora a gente vai no Twitter E... Tweetar pra anunciar Tá bom? E... Pronto, o vídeo já tá postado E a Águia, ela já tá dormindo lá em cima E hoje ela tava um pouco mal-humorada Por causa que ela tá em semana de prova da faculdade Ela ficou estudando até agora E ela, tipo, meio que caiu no sono E eu levei ela lá pra cima E foi por isso que ela não apareceu muito nos vídeos, tá bom? Hoje foi um dia muito produtivo Eu fui pra minha faculdade Eu voltei pra casa cedo Arrumei a casa Fiz uma faxinazinha Fiz a janta Terminei de editar o vídeo Postei ele E... Assisti glitch, é claro E também acabei de assistir um pouco de summer times Por enquanto que eu tomava a vitamina de banana O milkshake de banana que a Águia fez pra mim E... E foi isso, mano A única coisa que eu não consegui fazer hoje Foi o negócio da blusa que eu queria fazer Amanhã à noite eu vou fazer a blusa pra terminar Ela vai ficar muito da hora, eu espero Eu tenho que pensar Eu queria pensar um pouco mais no design também Eu acho que vai ser uma boa, tipo Tirar amanhã o dia inteiro pra pensar E fazer a noite pra, tipo, já terminar a blusa Então é esse o vídeo Essa foi, tipo, uma noite bem realista minha É isso que eu faço toda noite Eu trabalho Eu estudo pra minha faculdade Hoje eu não tive lição de casa Graças a Deus Porque amanhã é feriado Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E qualquer coisa, qualquer pergunta que vocês tiverem Eu também quero saber o que vocês acharam da minha noite Deixem aí nos comentários Eu vou estar lendo e respondendo E vejo vocês no próximo vídeo, pessoal Agora eu vou dormir porque eu tô caindo, mano Se liga no meu olho, mano Eu já tô morto, tô aqui Não sei nem como eu tô em pé, velho Falou, boa noite pra vocês E aí E aí E aí E aí Obrigado.